O governador Tarso Genro e o ministro uruguaio Tabaré Aguirre assinaram um acordo de cooperação entre o Rio Grande do Sul e o país vizinho, no Parque Assis Brasil durante a 36ª Expo Inter. O acordo assinado consolida uma política de interesse comum dos uruguaios com o Estado, relacionados à agricultura familiar, cadeia produtiva da carne e do leite e o cooperativismo. Esse intercâmbio é importante porque eles têm experiências em algumas áreas mais avançadas que as nossas e em algumas áreas nós temos contribuições a oferecer para eles. Nós firmamos um protocolo de colaboração para que esse processo possa se desencadear mais efetivamente.